MÚSICA 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 Eu quero pensar o que vai acontecer A gente sempre bate o pé Então não deve fazer o melhor Quando chegar eu saquei Ester a vida dar uma rocha Fuma tattoo Mais uma vez É minha vez, não vai precisar Mais uma vez, vou sugerir agora Só que eu sei, não pode me falar Eu não venha, venha se sentar Totalmente, eu não vou sugerir Eu não venha, venha se sentar O que é isso? Música